A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia começa hoje, em Brasília, com atividades científicas e educacionais, palestras, exposições, jogos e exibição de filmes interativos. No simulador antigravidade, dá para sentir um pouco do que os pilotos sofrem com a sensação de perda de orientação espacial e com os óculos de realidade virtual. Dá para viajar bem longe, sem sair da cadeira. Mostrar como a ciência faz parte do dia a dia do brasileiro é o objetivo da 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Luca participa do evento pela primeira vez este ano. Ele quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu. Qualquer coisa que a gente tem que usar hoje em dia, até para pagar uma conta no banco, a gente está tendo que usar tecnologia hoje em dia. O tema escolhido para esta edição é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Só que em Brasília são mais de 180 expositores e 20 mil metros quadrados de área. Ao todo, os eventos preparados para a semana serão realizados em 278 municípios, em 23 estados e no Distrito Federal. Uma amostra como essa, as pessoas conseguem ter ciência das possibilidades, empresas que podem vir também já começam a pensar sobre como aproveitar essa nossa diversidade toda, o biodiversidade e o Brasil vai crescer muito a partir daí.